A gente vai ficar o trono, aí você vai ter mais as coisas. Vocês usem só o retenho direto, se não for, a gente vai ficar o trono. Depois temos feito, e tem aí que um monte de estranhos, porque senão não vamos conseguir a gente vou voltar isto. Vão voltar sempre direto. É fazer no direto e a seguir fechamos, que é para o Tetral. Obrigado. 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 Olha, avisa aí que eu estou com as duas escutas, não há? Olha, avisa aí. Olha, avisa aí, avisa aí. Olha, 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 avisa. E aí 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 E aí